O desafio TE desta vez desembarca nas quadras de basquete. Convocamos o ala da equipe do Vitória Secre, Guilherme Filipinho, 27 anos, 1,90m de altura. Será que ele vai pegar leve com o nosso convidado especial? E o nosso outro convidado para esse super desafio é um cara que vocês já conhecem da telinha. Vamos falar aqui com o nosso apresentador do 2ª edição, Jorge Bitt. Jorge, conta pra gente um pouquinho essa sua relação com o basquete. O que um apresentador de telejornal tem a ver com essa bola aqui? Olha só, eu comecei, meu primeiro esporte foi basquete, eu tinha 12 anos e comecei jogando no Saldanha. Que você jogou basquete na adolescência, disso ninguém duvida, Jorge. Mas uma aquecida antes nunca é demais. Jorge garante ser um bom arremessador da linha dos 3 pontos. Eu jogava como ala, na época o pessoal não era tão alto assim. Mas eu posso falar que o meu forte é a sexta de 3 pontos. E essa camisa do Botafogo, Jorge, é pra dar sorte? É, essa camisa do Botafogo aqui é porque vocês, do Tribuna Esporte, não colocam a camisa do Botafogo lá no lugar que deve ser colocado. Então meu pai falou, meu filho, você vai com a camisa do Botafogo. E chegou a hora. Serão 5 arremessos para cada e o desafio começa com ele. Jorge Bitt. Primeiro arremesso e... Nem aro deu. Segunda chance. Hum, deu bico. Jorge se prepara para a última bola e... Converte! A pressão agora está do outro lado. Só não vale atrapalhar o adversário, Jorge. Primeiro arremesso de Guilherme, nada. Mais dois erros do ala do Vitória. E quando tudo caminhava para a vitória do nosso apresentador, duas cestas e um balde de água fria. Placar final do desafio TE. Guilherme 2, Jorge Bitt 1. Eu achei muito bem, porque eu acertei o arremesso do fundo, né? Da zona morta. Então quer dizer, foi o arremesso mais difícil. A zona morta é mais que chutador, assim, que arremessa dali, né? É complicado mesmo. Jorge perdeu o desafio, mas ganhou um presente do vencedor. Também vai ter que aguentar a provocação do adversário. Quem mandou vir com a camisa do Botafogo? Vamos lá, a gente perdeu o desafio e tem que fazer isso, né? Final das contas, o que valeu mesmo foi o espírito esportivo dos atletas.